Hoje é o dia em que finalmente a gente vai mostrar pra vocês a nossa van por dentro, a gente vai fazer um tour da van. Esse vídeo era pra ter acontecido há 3 anos atrás, quando a gente morou na nossa van por 6 meses, mas enfim, a vida aconteceu, os dias foram passando, a gente não fez esse vídeo, mas aqui estamos antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então, pra quem não conhece, essa é a nossa federzinha, nossa van. Ela é uma lady de 1984 e a gente morou aqui por 6 meses, então vou mostrar pra vocês quando ela é por dentro. Antes da gente entrar, a gente precisa fazer uma coisa que é extremamente importante para a felicidade dos moradores dessa van, no caso eu e o filmmaker atrás dessa câmera, que é a gente tirar o nosso tênis, porque senão, o que acontece? Fica uma zona. Fica uma zona, fica cheio de areia, fica cheio de sujeira, então a gente tem aqui um pequeno degrauzinho, pra gente deixar nossos calçados e entrar de meias. Ou descalço. Tadá! Ok. Aqui, minha gente, nós temos um belo pop-top. O que é um pop-top, produção? O pop-top é uma... Não sei se explicaram o que é o pop-top, é só uma... É um teto retrátil. É um teto retrátil. É um teto retrátil. Então a gente tem aqui umas alavanquinhas, ó. Faz tchuk. Aqui também faz tchuk. A gente solta elas quatro, aí a gente vem aqui, ó. Olha só, se prepara pra mágica. Tá preparado? Tá preparado? Tadá! Então aqui nós temos muito mais espaço com esse pop-top aberto. E agora podemos ter duas pessoas aqui dentro. Muito bem. Então, segunda coisa que a gente faz. Abrir as janelas. A gente tem umas janelas aqui, que elas são fechadas com zíper. E aí elas têm uma telinha aqui, ó. Que é pra não entrar mosquito, pássaros, morcegos. Aranhas. Esse tipo de coisa. Aranha, principalmente. Aqui, ó. Vocês estão vendo que tá até numa zoeira, tá vendo? Sabe por que que é isso? Isso aqui é nosso varal. Esses cabos aqui, ó. Tudo varal. Aí a gente deixa esses grampinhos de roupa aqui. E, principalmente, a gente acabou de lavar a louça. Então, a gente tem que deixar pendurada a esponjinha e o paninho pra eles secarem. Se não... Se não, o que acontece? Nossa. Fica uma zoeira. Então aqui a gente abre tudo pra entrar sol. Muito bem. Aqui é a nossa cama. Que também é nosso sofá. Essa cama, na realidade, ela pode dobrar e virar um banco. Se a gente quiser andar ela como carro e levar pessoas no banco de trás. Então aqui tem um negócio que dobra, assim, ó. É um banco. Um banco. E aí, além disso, aqui embaixo a gente tem um compartimento. Pra guardar cadeiras, mesas dobráveis. Aí, aqui na frente, a gente colocou essa cestinha pra guardar os sapatos. Assim, não fica aquela zoeira dos sapatos sambando por aí. Essa van, ela já veio praticamente pronta. Quando a gente comprou ela, todos os móveis, tudo. Ela veio tudo montada. Isso aí já é... É original de fábrica, né? Eu acho que é. O que a gente fez foi trocar as cortinas e trocar o chão. Porque tinha um chão e umas cortinas que era, tipo, horrível. Será muito feio. Então a gente pegou, tirou todas as cortinas, jogou fora. Fez cortinas novas, moderninhas. Colocou um piso novo pra ficar bem com cara de anos 50. Você acha? Mais velha ainda, né? Mas daí é um retrô bonito, entendeu? Não é um retrô bagaceira, que é o que tava antes. Gente, a coisa mais legal dessa van é porque tem vários modelos, assim, de van. Quando você vê a disposição dos móveis. Tem gente que gosta de fazer a cozinha na parte de trás. O que a gente não acha muito legal. A gente curte a cama aqui. Por quê? Olha só o que eu vou mostrar pra vocês. E aí a gente tem uma vista maravilhosa. A gente pode ficar deitadinho aqui. Curtindo um bizu, curtindo um pôr do sol, curtindo um queijos e vinhos. Muito bem. Aí do lado da cama, a gente tem armário. Esse mapa, ele tá bagaceira, ele tá todo zoado. Mas ele tem um valor sentimental pra gente. A gente desenhou esse mapa quando a gente veio morar na van, em 2017. E esse aqui era o nosso plano. Eu desenhei uma linha aqui, ó. Que era pra gente dar a volta em toda a Austrália. Mandar o carro pra Ásia. Aí a gente ia dar um rolê aqui pela Ásia. Rolê, 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 rolê. Desce pela África. Vai pra Madagascar. Sobe, 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 sobe. Chega na Europa. Dá um rolê na Europa. Manda o carro lá pro Canadá. Dá um rolê pelo Canadá. Desce, 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 desce. Estados Unidos, América do Sul. Chegou no Brasil. Isso aqui é o nosso plano. Por isso que esse mapa tá aqui ainda, entendeu? Então aqui a gente tem um armário de duas portas. Sendo que esse é o meu lado. E esse é o lado do Davi. A van tem uma regra. Uma regra de ouro. Van organizada é uma van feliz. Então a gente tem que ter tudo muito organizado. Tudo é como se fosse um Tetris. Que tem que encaixar muito perfeitamente. Porque senão não rola. Como a gente não tá mais morando na van. A gente veio só pra passar o final de semana fora. Não tá tão organizado quanto era quando a gente morava aqui. Mas qual que é a ideia? A gente comprou um monte dessas caixas aqui, ó. Pra gente poder guardar nossas roupas. Tipo o método com Mari, tá vendo? Tudo, ó, organizadinho. Porque o que acontece? Quando a gente tá dirigindo, isso aqui dá uma balançada. Então às vezes a gente abria a porta, as roupas caem tudo pra fora. E como a gente tinha tudo em caixa, ficava assim, ó. Várias caixas com todas as roupas dentro das caixas. E aqui do lado de cá a mesma coisa. E basicamente esse era o nosso armário. Tudo que a gente tinha de roupa cabia aqui dentro. E era o suficiente, né? Cama, além de cama, também é nosso sofá, nossa sala, nossa cozinha, né? Como a van inteira. Então, chegando aqui, a gente tem uma mesa retrátil. Então a gente abre esse aqui. Abre mais um aqui embaixo. E aí a gente consegue tirar essa mesa pra cá. Trava aqui de novo, pra ela não ficar sambando. Abre aqui e abre aqui. Aqui a gente colou um mapa mundi. Porque, gente, quem não gosta de ficar olhando pra um mapa mundi, né? Fica aqui olhando as cidadinhas e tal. Então era aqui que a gente fazia nossas refeições. E trabalhava. Na época que a gente morava na van, isso era até um pouco desafiador, assim. Uma das coisas mais difíceis de estar morando na van. Que é quando a gente tinha que trabalhar no computador, ficava extremamente desconfortável. Porque a mesa é baixa, a gente ficava sentado assim que nem uns macacos pra conseguir se confortar e tal. Aqui embaixo a gente também tem uma outra parte onde a gente guardava comida aqui, né? Os enlatados, as coisas mais não perecíveis. Abrindo aqui. Tadam! Isso aqui é o que a gente chama de banheiro. Mas não é banheiro. É coisas de higiene pessoal. Ah, penteadeira. Penteadeira! Ótimo nome, é isso mesmo. Então aqui eu colei um espelhinho pra gente poder fazer as maquiagens e tudo, né? Poder se enxergar. E aí aqui a gente guarda algodão, cremes, papel higiênico. Lencinho umedecido é um must have. É um item obrigatório. É um item obrigatório de quem vive em Mova. Porque isso aqui é muito prático pra você limpar qualquer coisa. Desde a sua mão que sujou, ou a bancada, ou enfim, qualquer coisa que você tem que limpar. Ou às vezes você tem que não estar no meio do nada, você tem que tomar banho. Às vezes já serviu também de ter que tomar banho com lencinho porque não tinha chuveiro. Aqui do lado a gente tem gaveta de talheres. Que a gente guarda coisinhas de cozinha, assim. Muita gente perguntou sobre a pia. Então aqui está a famigerada pia. Aqui a gente fixou um imã pra poder colocar umas facas. Aqui elas estão super, super firmes, então é super seguro. A gente tem um tanque de água, 40 litros de água cabe dentro do nosso tanque. E a gente usa pra lavar louça, fazendo assim, ó. É uma bomba de instrução da água do tanque pra cá? Não é elétrica, ela é manual? Não é tão prático pra lavar louça. Então como é que a gente faz quando vai lavar louça? Eu acho mais fácil. Pegar um copo, encher o copo de água, deixar o copo aqui de apoio. E aí eu vou lavando e vou usando desse copo pra enxaguar. E aí eu vou repondo aqui. Porque senão você tem que estar com uma mão puxando a água, enquanto você está com a outra lavando. Então tem uns macetinhos assim pra conseguir lavar a louça. E aí a gente tem toda essa parte aqui de apoio. Aqui a gente tem uma tomada. É um conversor que você liga no 12 volts do carro, né? Você precisa de, pra ter um adaptador de tomada ligado nas baterias do carro, a gente precisa de um conversor de 12 volts pra 220. E aí você liga ele, ele vem, a gente deixa ele aqui como tomada. E ele é ligado no, direto no nosso, seria um acendedor de cigarro, mas é um conversor que conecta aqui. A gente usava muito pro computador, né? Aqui a gente tem toda essa bancada assim de apoio, quando tá cozinhando, quando tá preparando qualquer coisa. A gente tem todo esse espaço aqui em cima. E aí uma coisa que facilita muito a nossa vida, a gente tem tudo que precisa de estar à mão, assim, a gente colou aqui atrás. A gente tem um espaço aqui atrás, ó, tá vendo? Então a gente colou isso aqui com um blutec, pra ele não mexer, ele fica super fixo quando a gente tá dirigindo. A gente tem uma saboneteira e tem um copinho pra pôr pasta de dente, escova de dente, essas coisinhas assim. Aqui a gente tem mais um móvelzinho, que é a continuação da cozinha. Aqui a gente tem uma travinha, que a gente consegue fazer assim. Pra quando a gente quer cozinhar fora da van. E aí a gente pode abrir aqui pra trás. Então a gente tem um espaço aqui de apoio também, quando vai cozinhar. Aqui a gente tem o nosso fogão. Originalmente, essa caixa tinha um fogão de propano a gás. Encaixava perfeitamente dentro dele, só que ele era muito grande. E você tinha que carregar um botijão de gás dentro do carro, primeiro que não é muito seguro. E segundo que é trambolho e um tanto perigoso. Então a gente decidiu ter outro fogão, que seria um fogão de gás, mas menorzinho. E a gente tinha um outro fogão que era movido a gasolina. É que a gente pesquisou na época, pensando em dar uma volta ao mundo, tem muitos países em que é proibido vender essa latinha aqui. E gasolina não, gasolina tem no mundo inteiro. Então por isso que a gente comprou aquele outro fogão pra usar. Mas a verdade é que ele era muito grande, apesar de ele ser legal, assim, ele tinha duas bocas e tal. Como aqui na Austrália a gente tinha acesso a esse, como é que chama? Esse... Essa latinha aqui de gás. A gente, na maioria das vezes, usava só esse fogãozinho aqui. Então a gente acabou vendendo aquele grandão pra usar só esse. Mas quem vai fazer uma volta ao mundo, viajar por países diferentes, é legal ter esse outro. Porque daí você tem certeza que você vai ter acesso a gasolina pra poder acender teu fogão. E aí aqui, na parte de baixo, a gente tem mais utensílios de cozinha. Então aqui a gente tem potes. Convenhamos que você é a doida dos potes. Eu sou a doida dos potes porque eu sou a doida da organização. E potes é igual a organização, então eu amo potes. E aí aqui embaixo a gente tem mais utensílios de cozinha, coisas pequenas, assim, tipo frigideira pequenininha, espremedor de limão. Temos uma bela de uma geladeira aqui. Então a nossa geladeira, na verdade, é um frigobar. A gente tem uma travinha aqui, super moderna e tecnológica, também conhecida como um clips quebrado. Pra ela poder ficar encaixadinha aqui. E mais um pezinho aqui embaixo, que a gente tem que manter aqui porque senão essa porta fica abrindo, sabe? Geladeira velha, essas coisas, sabe? Essa geladeira é original da van, então ela é de 1984. Ela tem 36 anos. Ela ainda tá funcionando bem, mas ela tem as borrachas e tudo mais que já tá um pouco gasta, né? Também deu uma repaginada nela, então a gente colou esse adesivo aqui de quadro negro pra gente poder escrever umas mensagens, desenhar umas coisas aí. Ela é um frigobar normal. A gente tem até um pedacinho aqui que é um freezer. E basicamente isso aqui era espaço suficiente pra gente morar na van. Uma coisa muito legal, assim, de falar que quando a gente morava na van, a gente economizava muito dinheiro. Por quê? Quando a gente ia no mercado, a gente sabia que a gente não tinha muito espaço na van, então não era aquela coisa, ah, posso ir no mercado e sair comprando tudo que eu vou pela frente. Então a gente sabia que a gente tinha um espaço certo pra comida, um espaço certo pra geladeira. Com isso, acabaram economizando muito, porque muitas vezes você vai no mercado e faz a louca, compra coisa que você nem precisa. Então a gente ia, assim, no mercado muito certeiro, assim, sabendo realmente que a gente precisava comprar e com isso a gente economizava, assim, bastante. Gente, o espaço, assim, que a gente tem pra mantimento, pra comida é, assim, mais do que suficiente pra gente ter tudo que a gente precisa. Esqueci de mostrar um pedacinho. Aqui embaixo da pia a gente também tem mais um espaço pra guardar. Aqui a gente tem coisas de limpeza, paninhos, papel alumínio, guardanapo, essas coisas, assim, de cozinha. E aí aqui embaixo a gente tem mais uma caixa de mantimentos, que é onde a gente guarda comida. Então, como a gente veio só pro final de semana, uma caixa é suficiente pra tudo que a gente vai precisar. Mas aqui a gente tem espaço pra pôr mais uma caixa em cima pra guardar mais comida, se for o caso. Temos também um lugarzinho secreto. E, olha, vou ser bem sincera com vocês, eu não sei o que tem aqui dentro, porque faz muito tempo que eu não lavo. A gente tem uma portinha secreta aqui. O que que temos aqui? Papel higiênico. Basicamente é onde a gente guardava todas as partes de limpeza, produtos higiênicos. Quando abre o poptop, a gente tem um espaço aqui em cima pra guardar outras coisas, né? A gente usava muito pra roupa de cama, cobertores. A gente coloca aqui, porque quando der esse poptop não tem problema nenhum. E essa parte aí ela abre, né? Mostra ela abrindo. Aqui poderia ser uma cama, né? Uma cama, né? Na verdade você pode subir aqui. Se você tem uma criança ou um cachorro, dá pra muito bem dormir uma pessoa aqui em cima. Como a gente tinha tudo que a gente tinha na vida, a gente deixava na van, então volta e meia a cama tava cheia de coisas. Então quando a gente chegava pra dormir, a gente erguia o poptop e daí pegava tudo que tava aqui embaixo, jogava pra cima e mesma coisa desse lado. Aqui também tem um espaço onde você guarda algumas coisas. A gente tem nosso guarda-sol aqui. Você vai achando os buracos, aonde você consegue achar um buraco, você coloca alguma coisa, porque querendo ou não é tudo que você tem na vida. Então sempre vai ter mais coisas do que você realmente precisa, mas sempre vai faltar um espacinho pra uma coisa ou outra. Ou seja, a gente sempre arranja coisas pra pôr nos espaços que estão sobrando, né? Exatamente. Quanto mais espaço você tem, mais você vai achar coisas pra pôr. E tem a parte de trás, que ainda também, que é um depósito ali que a gente tem de coisas. Um lugar aqui, onde a gente pode guardar mais coisas, né? Que geralmente é as coisas do carro e as coisas que a gente usa de camping e tudo mais. Coisas de ferramentas, corda, conversor de eletricidade, um cabo pra conectar a van com uma tomada. E vai carregar as baterias. A gente tem duas baterias estacionárias aqui. Vai carregar essa bateria. E aqui a gente tem o nosso... Quanto que a gente tem de bateria. Então a bateria tá cheia. Aqui eu tenho um alternador extra, que quando a gente tá dirigindo, a gente vai recarregando as baterias. E um painel solar, que tá em cima do pop-top ali, que também vai carregando quando a gente tá parado ou quando a gente tá andando, pegando o sol e vai carregando. Com duas baterias a gente conseguiu ficar três dias no meio do nada. E ainda tem energia pra tudo. A cada 100km que a gente dirige, a gente carrega meia bateria, mais ou menos. Então se a gente dirigisse 300km um dia, a gente tinha as baterias quase completas. Bom gente, é isso. Esse foi o tour da nossa van. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da nossa segunda casa, nossa casa de campo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, que a gente pode gravar mais um vídeo de perguntas e respostas pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Um beijo. Tchau.